Bom dia minha gente, muito bom dia, hoje é segunda-feira de manhã, estou estelando essa bomba aqui para secar, para começar a cavar de novo. A outra aqui já encheu, aí tem todo dia a gente secar né, aí não sei o que, só trabalha até sexta, aí sábado e domingo não trabalha, aí hoje eu vou ver se eu cavo mais, para colocar mais umas placas, vocês vão ver como já está o tamanho do buraco, já está aqui a bomba para puxar a água, para depois eu cavar. Eu sei que está, deu uma amenação boa da beleza, aqui. Olha minha gente, já está quase seca ali né, chegando já no final da válvula, falei. Eu vou tirar, descer, para desgotar, para cavar mais. Botei essa bombinha, que vocês viram, que está puxando água para ali. Eu vou ver se eu consigo furar aí, achar a amenação né, da água, ou amenação de água ou amenação de ouro. Qualquer coisa, qualquer coisa eu vou achar aí para dentro, viu. Carvando, já coloquei essas placas, agora eu vou colocar mais, para ver se eu vou ajudar uma travada boa aqui nessa cacimba. Eu preciso dessa água para, como já disse, para ela estiver bem limpinha, azulzinha, eu vou abaixar ali a cacimba, e a outra cacimba não, é a piscina que eu vou fazer. Não, não, gobra. E a gente tem o restinho ali, olha. Não vai ficar boa. Tem aquele resto de placa ali, olha. Tem essas placas, eu vou descer mais, e vou ficar mais, para ver onde é que eu vou conseguir. Eu estou doido, porque acha, o Gessé fez o teste com aquela vara, diz ele que, Está perto, não é? Está perto, aqui. Aqui, olha, ela está descendo daqui também, me nascendo aqui, olha. Aqui, desse outro, tem outro levedor aqui, chama. Aqui, aí eu estou, depois dessa aqui eu vou drenar. Está estourando em todo canto, agora eu, para ver se eu, a chame nascendo mesmo. Achar o ouro. Achar no fogo está bom. Achar o ouro. É. Vamos lá. Olha, minha gente, estou aqui na luta, para cavar, mas o negócio está dando certo, porque a mina sal, está descendo aqui um riacho, eu cavando e desgotando ao mesmo tempo, aumentando, né? A mina aqui. Olha, eu tirei água agora, agora está vindo daqui, desse meio, daqui, desse lado de cá, e daqui, todo, ao redor todinho, né? Porque ela está minhando, assim, sabe? Agora, eu queria que vinha, essa água mais de baixo. Ela está vindo assim, quando eu vou cavando, está mostrando que tem, minação, né? Correndo. Mas eu queria pegar, uma que eu peguei na outra, pela minha, que é muito boa. Ela produz muita água, ali, né? Bastante água. E essa aqui, eu acho que o condomínio, não vê, me diz, é, ele disse que eu cavasse, uns 5 a 7 metros, aqui, para ver se achava. só que, já tem, já vai cavando, a partir dos 3 metros, porque, quando ele veio, tinha rebosseiro aqui, né? E ele mediu assim, né? Aí, a mata já cavou, e agora estou cavando. Já mediu quanto é que está aí, agora? Não, estou terminando aqui, esse daqui. Está certo? Aqui, aqui, cada placa dessa. Aqui, já, já, já dá, já dá, já dá, dá um metro e sessenta. Um metro e cinco, tem um metro e cinco, né? tá aqui, é um veio sessenta, por exemplo. Eu vi, se o carro foi menos de dois metros hoje. Que é duro, que aqui, olha, eu vou mostrar para você. Essa parte aqui, olha, você vai dar para ver, o pessoal vem aqui, olha, tem que estar mais, olha, 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 está vendo? Isso não é mole, é, é uma pé, é uma pedra arenosa, que chama pedra d'água, que nem um pizarro, ela é que nem, ela é que nem pizarro, aí você vai arrancando, aí depois pega uma veia de barro, olha, tá vendo? E eu estou achando, eu, vezes quando eu estou, eu acho uma pedra, aí, dou uma olhadinha, e olha, porque elas, elas são muito brilhosas, e deu uma, uma sorte, azar não é sorte, né? Eu vou achar uma pedra valiosa, daqui para ali, olha, olha essa aqui, filmar as beijinhas, que ela brilha, não é? Ela tem umas, todas brilhosas dentro, e eu estava olhando na internet, o ouro, ouro bruto, é uma pedra preta, e o cabra vê assim, vê tudo brilhoso dentro, assim, aí eu vou ver, se eu acho aqui, é uma pedra mais, parecida, eu vou, pesar a ela, para ver o tamanho do peso, pegar dessas outras pedras, para ver, quem pesa mais, e ver o que vai dar, né? Quem sabe, né? Uma, uma, uma beira de lagoa, dessas, que aqui é o paraíso, acabar de fechar, com uma pedra de ouro aqui, aí que era ouro, né? Ou um diamante, mas aí o pessoal vinha, todo mundo, aqui na minha, furar, furando, 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 teve que cortar, isso acabar, é melhor só, uma pedrinha, só uma pequenininha mesmo, é melhor só ser ouro, mas eu vou olhar, dá para todo mundo, já está lá dentro do buraco, que já está afetando fundo, mas também, aqui deu um frevedor aqui, embaixo que a menina só estourou, com mais de mil, quer mostrar de pertinho? Vou mostrar, aqui, eu estou, aqui, onde eu estou, aqui está morro, agora eu vou tirar mais essa terra, e colocar aqui, fazer um seteuzinho aqui, pode ser até tijolo, eu vou fazer só amanhã, amanhã meu amigo, barriguinho está aí, é melhor a gente dar um grau aqui, Se quiser barriga, já dá para fazer a massa, e eu vou colocando tijolo aqui, né? É. Para não pegar, desesperado que a barriga está meio quebrada, eu quero pegar, abriu para que mato barriga agora, é uma graça desse recuperar, eu vou mostrar aqui, me dá aqui, dá uma pausa, eu vou mostrar aqui, como é, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a água, aqui, tecendo, aqui, aqui, espirinho, eu desgotei agora, e está, aquele ourinho, está vendo, que é, ela é que nem ouro, e, todinha aqui, e pior que está, que está, ela está, olha, se não for ouro, é parecido, as pedrinhas aqui, essa, essa é a pedra bruta, e para o prevedor aqui, só vocês vendo, de vez em quando, meter a mão, para correr uma pedra, para ver o que é que dá, mas até agora, o barriga, não mangue não, achei, achou, olha essa aqui, está brilhosa, essa aí está, bota para cá, para fazer análise, essa, rapaz, olha, olha, olha como vem, olha vendo, de água, olha, a mineração é mais que ouro, é, a Maria, quer que se der ouro, os caba, os caba dar um chute, na bunda do colado, e vem atrás de ouro, é melhor ficar quieto, o negócio de ouro aqui, imagina, agora que está, as partes ainda, está, está brilhoso, olha, cheio de pedrinho, olha, essa não tem ouro, no cantinho mesmo, essa aí não, é, agora que é brilhosa, é de dentro dela, é só o pozinho, é só o pozinho, é, não é, mas está aqui, isso aqui está na medida, bacana mesmo, eu vou dar uma parada, que já é, deixa eu ver que hora é, já é 12h20, 12h20, hora da gente, lá para almoçar, e aqui só amanhã, que eu vou colocar essas placas, mas, Zé Barriga está aqui, não é, Marrinha? A gente, a gente coloca, e faz o cintel aqui, de tijolo, para ficar bacana, e correr para o abraço, é, meu povo, depois de uma trabalhada gostosa, procurando minha mina de ouro ali, eu achei a mina de ouro, que foi a mina de água, no lugar de ouro, a água que é melhor que ouro, não é não Alberto? com certeza, hoje segunda, água é vida, água é vida, e a gente é melhor água do que ouro, e, hoje segunda-feira, já é 12h30, deixa eu ver, 12h27, ocupamento boa, está aí meus amigos, Huberto, Maria, José ali, final de segunda-feira, Edeildo, moro no março já, a metade, fim de festa, estão ali tirando a piraná, a ressaca, não tem ressaca não, tomei o ovo de codorna, tomei o ovo de codorna ali na baixa, também tem carambola, é, olha meu irmão, agora dá para dar um mergulho, tira o chapéu, esse é um galã né negra, porque está meio malado, manhado, porque a trabalha não é pesada, e vocês aí, fiquem com Deus, um abraço para todos vocês aqui, que estão presentes, e um abraço para todo mundo, que está nos assistindo, a família colata, que colata agora valendo, eita negra, cadê o tio Eftro? olha lá, fiquem com a porta, não, fiquem com a porta, não, fiquem com a porta, 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 Obrigado.